Progzinho, óplias, sapinho preto e branco, não sei como é que é o nome aí. Bom de arremesso, uma beirada. Vamos ver se chama peixe. Vamos ver se chama peixe. Olha lá, olha lá atrás dele. Veio atrás do bicho. Mas que tal? Chama peixe, hein? Vamos passar de novo ali. Mas primeiro arremesso já deu batida no sapinho, hein? Vamos ver se tem acordo, como diz seu Alexandre. Se tem acordo dela voltar ou se é uma chance. E teve, hein? Teve acordo. Teve acordo. Olha aí. Progzinho, óplias. Charotadinho. Mostrar pro parceiro lá. Peguei. Bonitinho entra aí. Bonitinho entra aí. Bem fisgadinho, ó. Fizinho. Boa, né? Vamos mais. sacar. No meio dessa sujeira aqui, trabalhar o frogzinho bem na lenta, dar uma beliscadinha e dar uma paradinha. Se não ele vem enroscando e a traíra está escondida, não enxerga. Tem que ser bem na manha, muito fechado o degrama esse suje, mas tá bom, aí é o caminho delas, nas beiradas. Olha ali, não vai dar para ver, mas estou enxergando uma ali. Vamos ver se ela ataca. Veio enxergando uma e veio outra e atacou. Essa foi boa. Olhando para uma fixo, ver se ela vinha atacar a isca, do nada veio outra pretona. Me arrebentou com a isca ainda. Vou passar ali de novo. Está uma criatura que o frogzinho se foi. O cara que conhece, conhece. Larguei dentro da boca, estava paradinha dentro da água. Terceira do dia. Para. Para. Vou ter solta. Está fresqueando para quê? Escapou no frog. Não, essa estava parada no fundo. Joguei o frog e veio outra, que não era essa. E essa continuou parada. E agora eu joguei a criaturazinha. Para a puta. Para a puta. Joguei a criaturazinha e deixei afundar na frente dela. Só vi ela levando embora. Piquitita. Essas beiradas aqui é cheio dessas. Lotadas dessas pequeninhas. Estava bem ali ó. Vou largar ela de novo. No mesmo lugar. Ali ó. Vai ficar parada ali. Me arrebentou com a minha isca. Não faz mal. Não faz mal. Aqui. É uma vagabunda mesmo. Aí. Pronto. Aí rigorizado. Câmera desligada. Bateu o bicho. Primeiro arremesso do. Bad frog. Pequenininha. Pequenininha. Mas é peixe né. É peixe. Oitá. Ficando a tua aí cheio. Mais. Sem vergonha. aqui. E aí. Hã. Você foi. Que beleza. Pegar uma. vim roscando essas madeiras aqui. Vim roscando essas madeiras aqui. Ó. E eu não falei. E eu não falei. Ai. Vai nas madeiras mesmo. Vagabunda. Olha lá. Mas foi dito e foi feito. Que filha da puta cara. Deixa correr. Ó. Botei o ratinho laranja. Uma corzinha mais viva. No primeiro arremesso. No primeiro arremesso. Sétima do dia. Entendeu? Eu ia dizer. Ia filmar o primeiro arremesso. Dizer ó. Vou dar uma laranjinha pra elas. E acabei não filmando. Perdi o bote. Tá aí a bichana. Aí. Perfeito. Perfeito o brique. Pequenininho. Pescariazinha daqui. É isso aí. Nesse açude aqui. Volta e meia. Saia um pouquinho maior. Não tem muita diferença não. Foi filho. Tchau putinho. Ó lá. Mesma situação ó. Enxerguei de novo. Enxerguei de novo o risco na água. E o ataque. Então agora são oito. Pra contagem. Aí ó. Ó. Só um pouquinho melhor. Tinha o parceiro lá do outro lado. Acho que não tirou o dedo ainda. Não. Perereca também. Tá bom. O negócio é pescar. Tamanho é brinde. Tamanho é brinde. Tamanho delas é brinde. Piquitinha. Piquitinha. Só pra se divertir na sexta-feira do feriado. Olha aí. Pescaria com o grube. Pescaria com o grube. Pescaria com o grube. Só um grubezinho. Offset ó. Dando resultados. Hehehe. Nós não estamos querendo bater na superfície hoje. Só as pequenininhas no grube ó. Não. Não vai estragar. Vale a brincadeira. Tudo. Chiquitito. Mas dá pra se divertir. Op. Op. Ap. Ap. Op. Ap. 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 Ae, enxerguei ela com a isca na boca. Só mini traíra hoje, dia da mini traíra, não precisa nem alicate pra tirar, essa eu enxerguei só a isca coloridinha embaixo d'água, quando a isca começou a se mexer e aí que eu vi que ela tava com ela na boca, micro traíra, e tem uma batendo tipo bicho ali numa ceguinha, vamos ali pra gente pegar ela. E aí E aí E aí E aí E aí